Oi gente, que bom que vocês chegaram aqui na aula de matemática, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com um cenário diferente porque a aula vai ser diferente. Nós vamos aqui ousar fazer uma aula invertida e contando com a ajuda de três aluninhos. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês, de matemática aqui no Centro de Mídias hoje, para o nono ano. Eu estou aqui com esse cenário porque eu vou mexer aqui no computador, falar um pouquinho sobre o Excel. Hoje chegou o dia da gente falar e mostrar para vocês o nosso relatório de pesquisas sobre os hábitos de leitura dos estudantes da nossa escola. Então, ao longo dessa nossa sequência, a gente aprendeu a escolher a amostra, aprendeu como que a gente escolhe o tipo de variável, o tipo de pergunta que vai fazer, escolhe a nossa amostra, não é isso? O termo que a gente quer pesquisar. E a gente aprendeu que dá para a gente apresentar esses dados usando gráficos e tabelas. E hoje a gente vai apresentar isso para vocês, tá certo? Eu vou pedir para o nosso diretor colocar na telinha para vocês o nome da nossa aula. Relatório de pesquisa amostral, nós estamos na aula 6. Usando aí a sugestão do caderno do aluno de vocês, né? Do Aprender Sempre, volume 3, hábitos de leitura dos estudantes da minha escola. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje são a 0827 e a 0922, que trata-se de planejar uma pesquisa e executar, né? E também apresentar os dados. A última habilidade, a habilidade do nono ano, essa 22, é sobre a gente apresentar os dados e escolher um gráfico apropriado para isso, tá certo? E eu quero, estou muito contente também, de mostrar para vocês um resultado que o professor João Paulo mandou para a gente. Ele é aqui da escola Cleomar de Barros, os aluninhos dele fez, né? O nono ano fez uma pesquisa, ele mandou para a gente o link. Ele é lá da cidade de Jaú, da D.E. de Jaú. O nosso diretor pode espelhar para a gente aqui o Excel para eu mostrar o trabalho que o professor fez com vocês aí, os aluninhos dessa escola. Ele escolheu a atividade mesmo, aceitou aquela proposta do caderno do aluno, que é planejando e executando uma pesquisa amostral. E o nosso eixo era de probabilidades estatísticas, planejamento e execução. E o objetivo era divulgar pela mídia, no caso aqui a gente está usando o Excel, né? Elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. Ele fez uma análise muito maior do que a gente faz, né? Ele contou aí com a colaboração da professora Danila Serinoli e Alessandra, ambas de língua portuguesa. Então, os aluninhos do nono ano foram lá na escola e pesquisaram, tá certo? Eles pesquisaram aí no dia 20 do 10, né? Há pouco tempo aí, sobre hábitos de leitura. E aí eles colocaram aqui, ó, o sexto ano, fizeram um gráfico aí pra vocês, ó. Escolheram o gráfico de setor. Ele perguntou, né, qual o tipo de leitura que vocês fazem aí no sexto ano, né? Tem romance, aventura, terror, suspense, história em gibi, né? Comédia, ação e assim vai. Teve uma seleção aí de 24 aluninhos do sexto ano, 44 do sétimo e 10 alunos do oitavo ano. Temos aqui outros gráficos, ó. Ó, cada aba dessa é uma série, né? Acho que aqui é do sexto ano. Aqui ele mostrou outro gráfico do sétimo ano, né? A gente percebe que o de terror aqui foi o mais aparente, né? Se fosse pra gente dizer qual é a moda, a moda seria terror. A moda é aquilo que aparece mais, a maior escolha dos nossos estudantes aqui, no caso do sétimo ano. E aí o oitavo ano, eles também fizeram a mesma pergunta, né? E deram esse gráfico aqui e eles preferem aí terror. O oitavo ano tá mais, gosta mais de terror aí. Eu tô muito contente de você, professor João, ter compartilhado conosco essa tarefinha dos seus alunos. Parabéns aí a todos vocês e a toda a sua escola. E também as professoras que estão apoiando aí, né? A professora de língua portuguesa, a Danila e a Alessandra aqui com a nossa aula. Temos aplausos aí para os nossos professores e para essa escola do professor João e os alunos aí do nono B da tarde que fizeram a pesquisa. Boa? Vamos começar então a nossa aula de hoje trazendo para vocês os nossos convidados. Nós teremos três convidados para apresentar para vocês. Vou chamar a nossa primeira convidada. Olá, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Cristina. Eu sou da Escola Estadual Professora Maria do Câmara de Godai Ramos, que fica no interior de São Paulo, em Serra Negra. Não sei se vocês conhecem. Eu sou da Diretoria de Ensino de Mogi Mirim. Estou muito feliz de estar participando dessa aula. Queria mandar um beijo para a professora de matemática, Liliane, e chamar o nosso próximo convidado. Felipe? Boa tarde, gente. Meu nome é Felipe Correia de Araújo. Eu sou aluno da professora Luzinete, que fica lá na Escola Antônio Matarazzo, da Diretoria de Ensino de Americana, que fica na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu também sou muito feliz de estar participando dessa aula aqui hoje. E eu vou chamar mais um convidado para se apresentar. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Bom, quem está falando com vocês é o Vitinho, ou o Vitor Hugo Cantu Rocha. Eu sou aluno do 9º ano da Escola Estadual, professora Maristela da Oca, da Diretoria de Ensino Sul 3. E eu agradeço muito por estar participando dessa aula. Bom, agora bora começar a aula, Vicky. Bom, gente, vamos dar início à nossa aula, então. A gente vai fazer, apresentar para vocês uma pesquisa amostral que nós montamos, fizemos várias chamadas para chegar aqui e apresentar hoje. Bom, a gente vai fazer o nosso relatório, que é a Hábito de Leitura dos Estudantes da Minha Escola, que a gente escolheu os estudantes do 9º ano, nos anos finais, no caso. E podem colocar o slide aí no começo da aula. Bom, a Estividade 1. Aí na tela vai ter um link para vocês, porque a gente usou um relatório como base. Para ficar mais fácil, a gente usou um relatóriozinho que eu já fiz, para vocês pegarem umas ideias, caso vocês queiram fazer, a pesquisa também. Bom, pode ir para o próximo slide. Aqui já vai começar o nosso relatório, com o objetivo, a população e as escolas entrevistadas, né? Bom, o nosso objetivo, primeiro de tudo, era conhecer os hábitos de leitura dos estudantes. As escolas entrevistadas foram todas as escolas que a gente falou agora, né? Aê, professor Antônio Matarazzo, aê, Maristela da Oca, aê, professor Marilu do Carmo de Gauder Ramos, que são as nossas três escolas. E a nossa população. População, gente, não sei se vocês lembram da aula da Vivi, é todo o universo de indivíduos que poderiam fazer parte da nossa pesquisa. No caso, a nossa população são os estudantes dos anos finais, que, juntando todos os estudantes dos anos finais das três escolas, dá 1.528 estudantes. E no próximo slide, a gente vai continuar o nosso relatório de pesquisa, que agora tem muito mais coisa. A gente vai começar com a nossa amostra. Bom, a gente usou a amostra simples, foram 282 alunos de três escolas, uma amostragem simples. A nossa abrangência geográfica, né, onde fica as três cidades, Paralheiros, Capital, Santa Bárbara do Oeste, Serra Negra, que é a minha cidade. E o nosso público-alvo, os estudantes dos anos finais que não foram para você, do Fundo de 2, né, fundamental 2. O período que a gente abriu e fechou a nossa pesquisa foi 9 de nove de 2021, o começo, e 21 de nove de 2021, quando a gente fechou por completo. O nosso método foi o Google Forms, o Google Formulários, que é o que eu recomendo para vocês, porque é o jeito mais fácil, sabe? E no próximo slide, a gente vai ver a nossa abrangência geográfica. A gente separou um mapinha de uma parte de São Paulo, para ficar mais fácil para vocês localizarem as nossas cidades. Vai aparecer aí para vocês em zoom, e circuladinho, as três cidades. Olha que bonito que tem. As três cidades circuladas para vocês terem uma noção melhor. Certinho? Ok. Bom, já que mostrei a abrangência geográfica, eu vou passar agora a palavra para o Felipe. Ele vai mostrar para vocês os dados da nossa pesquisa, com os gráficos e tudo mais. Espero que vocês entendam. Felipe? Então, gente, agora para começar a mostrar os nossos resultados, eu gostaria de mostrar como que nós fizemos esse gráfico lá no Excel. Então, eu vou pedir para a direção aí colocar, espelhar a tela do Excel, para mostrar como que nós fizemos esses gráficos. Está aí os gráficos. Primeiramente, a gente colocou esses dados em tabelas. Então, aí, como você pode ver, o sexto ano, o sétimo ano. E na frente, a gente colocou a quantidade de respostas, como a Vitória falou, a gente recebeu por via no Google Form. E aí, com esses dados, uma própria ferramenta do Excel, a gente pode inserir gráficos, que eu vou pedir aí para eles inserirem um gráfico, para a gente mostrar para vocês como que faz. E aí, nesse inserir o gráfico, a gente pode inserir tanto o gráfico de setores, de barras, e aí vai de acordo com a sua preferência. Então, aí, depois que você inseriu esses gráficos, você pode mudar a cor, está vendo aí? Um gráfico de colunas. Você pode mudar a cor por colocar em 3D. E aí, depois, é só exportar, foi assim que nós fizemos, e colocar para os PowerPoints. Então, aí, eu vou pedir para dar uma passadinha geral nos gráficos que nós fizemos. Esse daí de colunas, alguns gráficos de setores ali embaixo. E aí, é desse jeito. Como a Vivi já tem falado em aulas anteriores, a gente utiliza a tecnologia para nos facilitar nessa construção dos gráficos. Então, agora que nós já mostramos com o que nós fizemos esses gráficos, eu quero pedir que volte lá para os PowerPoints para a gente divulgar o resultado desses gráficos. Então, primeiro, eu vou começar falando quatro perguntas que nós fizemos qualitativas. Então, o que gerou esse primeiro gráfico foi uma pergunta de que série você é. E aí, fazendo uma breve análise desse gráfico de colunas, a gente percebe que a maior quantidade que respondeu é do oitavo outro. Então, aí, eu vou pedir para passar para o próximo slide. Mais um slide qualitativo. E, dessa vez, a pergunta foi qual era o gênero literário preferido desses alunos. Aí, a gente pode perceber os dois gêneros, mais escolhidos foi o HQ, e a outra categoria foi o outros, que mais apareceram nesse gráfico de setores, ou de PIS, como alguns chamam também. Então, aí, pode passar para o próximo gráfico. Esse foi um gráfico de barras, também qualitativo, que a gente fez, e qual era a motivação para esses estudantes lerem. Então, aí, dá para perceber bem visível que a grande quantidade de pessoas escolheu o motivo que gostam de ler. Então, aí, a gente fez esse gráfico de barras. E aí, pode passar para o nosso último gráfico qualitativo, que a pergunta foi qual era o lugar favorito desses alunos lerem. Então, está em grande maioria aí, 82,3% desses alunos, nesse gráfico de PIS, eles preferem ler em casa. Então, esse foi o nosso resultado em gráficos, né, de perguntas qualitativas. Agora, eu gostaria de chamar, para dar procedimento na nossa aula, o Vitor. Bom, pessoal, então, continuando a apresentação, a gente vai tratar agora da nossa única pergunta, que é sobre as perguntas quantitativas. Então, pessoal, a nossa pergunta agora vai ser sobre a variável quantitativa. E a nossa pergunta é, quantos livros você lê por ano? Então, gente, através desses dados, nós iremos fazer um estudo sobre as medidas de tendência central. ou seja, que são as medidas de tendência central, que são uma outra forma de apresentar os dados no mérito, que são a moda, média e mediano. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a moda, eu queria perguntar para vocês o que seria a moda. Eu vou deixar para vocês um minutinho no chat e voltamos com a V. e vamos lá. Tchau, tchau. 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 Voltamos aqui da interação do chat e antes de falar as respostas, eu queria mandar um abraço, né, para o Rubinho, para o José Carlos, a Miria, a Eleni, todos que estão assistindo lá da escola Antônio Matarazzo. E, Vitor, o que está mais aparecendo aqui no chat, estão dizendo que a quantidade de livros lidos é 775. E aí, vamos conferir? Bom, pessoal, então vamos conferir a resposta, né, pode colocar o slide para mim, por favor, diretor. Obrigado. Então, é isso mesmo, pessoal, a quantidade total de livros lidos é 775. E, agora, a gente vai discutir um pouco a média, né, que eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o que é, como que é. Então, pessoal, a média é a gente multiplicar, né, a frequência pelo, a frequência que é o número de pessoas que responderam pela média de livros, né, que são unidos. E, depois, a gente vai somar todos esses valores, igual vocês disseram, que é 775. Então, agora, pessoal, a gente vai dividir pela quantidade total de livros e dividir por, não, a gente vai dividir pela quantidade total de livros e dividir por 232 pessoas que responderam e vai dar em cerca de 2,35 livros ao ano lido, né, que vai ser a nossa média. Então, como a gente está falando de números intercalados, então, a nossa média será de 2 a 3 livros, dizendo igual na nossa pesquisa. Então, pessoal, por fim, eu irei apresentar a vocês a nossa mediana. Pode passar a slide, por favor. Para a Vivi, será que a gente ainda poderia ter mais uma interação pelo chat? Será que ainda vai dar tempo? Vitor, eu acho que é melhor a gente fazer juntos esse daí, porque nós estamos com pouco tempo agora. Ah, tá bom. Então, diretor, pode ir passando, por favor, a slide. Pode ir passando mais. Passa. E passa. Obrigada. Então, pessoal, agora a gente vai falar da nossa mediana. Então, pessoal, a nossa mediana, simplesmente, a gente tem que colocar todos os dados, ou pessoas, né, a gente vai usar esse exemplo aí como pessoas. Então, a gente tem que colocar todas as pessoas em ordem crescente, para a gente conseguir achar os dois termos que ocupam a média das duas posições centrais, né, porque o nosso resultado total é de 232. E como 232 é o número que é, para que fique algo mais fácil, a gente pode dividir por dois a quantidade total de livros quidos ao ano, que é 232 dividido por dois, dá 141. Então, as nossas duas posições, o meio, será de 141 e 142. Então, pessoal, a gente vai ter que colocar todos esses dados, ou pessoas, em ordem normal, tipo, se fosse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vamos aqui, o zero, por exemplo, né, que é a quantidade de livros livres. 52 pessoas só responderam a essa opção. Então, a nossa posição será de zero a 52. A partir da posição 53, será de um a dois livros, porque como estamos falando de uma ordem crescente, né, que a gente está fazendo como se fossem pessoas um do lado do outro, então, essa posição 53 já será de um a dois livros. E a posição 53, é assim que será de um a dois livros. Ou seja, então, a nossa mediana é de um a dois livros, porque a posição que a gente quer encontrar é de 141 e 142. E como a de um a dois livros está dentro, né, desse meio, então, podemos encontrar, já encontramos a nossa mediana, que é de um a dois livros. Então, pessoal, agora, vocês querem ter alguma consideração? Felipe, Vicky, Provivi, querem cumprimentar alguma coisa? Eu acho que ficou claro, só faltou um pouquinho, Felipe, porque deu um pouquinho de interferência aqui, né, mas, basicamente, só para esclarecer, ele colocou todos os nossos estudantes em ordem, os 248, e achou os dois estudantes no meio. E perguntou e viu qual era a resposta deles, né, e a resposta desses dois estudantes do meio é de um a dois livros, então, este é a mediana. Volto para você, Vitor. Bom, pessoal, então, bora, para fechar com chave de ouro essa aula, a gente vai ter um slide com o resumo de todos os cálculos que a gente fez, ou seja, o significado dos números. Então, pessoal, vamos ver aqui juntinho comigo. Verificamos que a resposta que mais apareceu foi a de leitura de um a dois livros por ângulo, ou seja, essa é a nossa moda. Com os dados em ordem, ou rol, verifica-se que a leitura de um a dois livros representa o dado central da nossa pesquisa, ou seja, metade completa contempla todas as outras opções, ou seja, essa é a nossa média. E, por último, se todos os entrevistados lêssem a mesma quantidade de livros, cada estudante leria de dois a três livros por ano, ou seja, essa é a nossa média. Bom, agora eu passo a palavra para a Vivi, que agora já encerramos a nossa aula. Gente, eu quero agradecer muito vocês, eu estou super orgulhosa aqui de vocês, o pessoal aqui está dizendo que vocês estão indo muito bem, que parabéns a vocês aí que estão dizendo com a gente. Tem um pessoal falando aqui comigo no Instagram também, a Camille, o Luciano aqui da escola, deixa eu ver que escola que é a dele que eu perdi aqui, o Luciano está acompanhando, ele é da escola estadual Monsenhor Jerônimo Galo, nós temos o professor João aqui também, acompanhando a aula de vocês com os aluninhos lá da escola, e todos eles estão parabenizando todos vocês aí, aluninhos que estão participando, vocês três aí. Eu queria dizer para você, professor, que esta aula invertida é muito tranquila de se fazer, mas dá muito trabalho. A gente se reuniu aqui pelo menos umas dez vezes para nos organizar, considerando que a gente é cada um de uma cidade aqui. Mas deu tudo certo, muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês mandem para a gente aí no Instagram. Vitória, muito obrigada. Felipe, obrigada. Vitinho, passo para você, Vitória. Bom, gente, olá de novo, né? Muito obrigada por ouvir, muito obrigada os dois por me darem essa oportunidade de fazer essa pesquisa, por todas as reuniões que a gente fez, por todo o trabalho que a gente teve, com uma experiência muito diferente, aprendemos a fazer coisas que pelo menos eu não sabia, e foi muito divertido. Espero ter próximas, parecia mais vezes aqui, né? Felipe, quer dizer alguma coisa? Eu também quero agradecer, foi muito legal essa experiência de participar com vocês. Muito obrigada, Vivi. Vitor, quer se despedir também? Bom, pessoal, então agora eu vou encerrar a aula com vocês. E eu agradeço demais para o Vitor, que você teve o convidado de convite. Foi muito legal participar com um pouco de colegas dessa pesquisa, mostrar para vocês como se calcula, que deu muito trabalho essa aula, que fiz gráficos. Eu aprendi coisas novas, tive experiências novas, então só aprendi com essa aula, pessoal. Então, agradeço e boa aula a todos, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.